O projeto é 24 horas, bom dia, estamos aqui com o presidente do sindicato do comércio varejista de Floriano que vai passar as informações para o Florianense, especialmente para o comerciário, para o pessoal da região como é que vai ser o funcionamento do comércio nessa quinta-feira, dia 21, mesmo no feriado 21 de abril Então, na nossa convenção coletiva, ficou estabelecido os dias, ou seja, as datas em que realmente o comércio não funciona e, no entanto, o feriado que não ficou estabelecido nessas datas, subentende que poderá funcionar, nem que seja facultativamente Então, no dia 21, no caso, nesta quinta-feira, o comércio de Floriano, nós tivemos uma reunião com o sindicato laboral onde nós apresentamos essas dúvidas que havia de interpretação e ficou negociado que o comércio poderá funcionar nesta quinta-feira, facultativamente, até as 12 horas, ou seja, de 8 às 12 horas Nós já sabemos que há um volume grande de atividades que já funcionam nessas datas feriado, dia santo, como o caso de supermercados, atacarejo E outras atividades que são consideradas essenciais e que já são beneficiadas com uma lei federal que, realmente, eles estão liberados para o funcionamento Ficando apenas, no caso, as demais atividades E nós entendemos que há uma necessidade de se criar oportunidade para as empresas que queiram trabalhar possa ter, realmente, essa liberdade Haja visto que todos nós estamos à disposição das pessoas que têm necessidade Nós sabemos que, nos feriados, que os bancos e repartição pública não funcionam Há uma diminuição do fluxo de pessoas nas ruas Mas sempre tem pessoas com necessidade que irão às compras Daí a necessidade da gente estar, realmente, à disposição Como eu falei, é facultativo a empresa que achar que não compensa Fica à vontade O outro ponto é a questão das horas extras Porque, como se trata de um feriado nacional As horas extras terão que ser negociadas E, segundo a convenção, nós temos as opções Primeiro seria dar folga O funcionário que trabalhar essas quatro horas Terá direito a um dia na semana Para, realmente, folgar Poderá ser pago em dinheiro No caso, a hora extra Que custa, nesse caso, dez reais a hora Ou seja, o funcionário, a empresa que envolveu os seus colaboradores Terá que pagar, no caso, por funcionário envolvido Quarenta reais Sendo que, ainda, tem a opção desse pagamento Desse acerto, no caso, essa folga De ser acertado em até sessenta dias Isso é o que está estabelecido na convenção No entanto, a gente sugere Que as empresas que venham realmente fazer essa opção É que até efetue o pagamento o mais rápido possível Porque seria uma maneira de motivar os colaboradores Nessa questão dessas horas trabalhadas a mais Muito obrigado, Sr. Conegunes Muito obrigado J.C. 24 horas com você